Existe o Deus do céu Que alegra no papel Não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra encobar Eu não vou se forçar a sentir, ele tá aqui Eu não tenho dúvida disso 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 Só virado e forte até o infinito Eu não tenho dúvida de glórias Então, escuta aqui Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Deu de piada, eu pedi Deu de louvar Deu de paz, deu de louvar Deu de louvar Vai mudar a tua história Deu de querer Deu de louvar 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 É o meu Deus, o céu, o meu Deus E de um cimento ao chão, mas o coração É muito próximo, tá? E Deus é o meu Deus, o céu, o céu É o meu Deus, o céu, o céu, o céu, o céu Ninguém? E se ele não quiser, Raquel? E se ele não quiser, ela pode ser Faz que o povo entender Que meio ao silêncio está Ele está Tem cheiro, tem cheiro Tem cheiro aqui no altar Tua resposta é boa, sou meu tá E tudo que é mentira, tá sendo consumido Ele está Tem que ter o meu Deus, o céu, o céu, o céu, o céu É o meu Deus, o céu, o céu, o céu, o céu E ao reconhecer Terão que confessar Que só o Deus Em toda a terra E ao reconhecer Levanta a mão, levanta a mão E ao reconhecer Destas Tem que ter o meu Deus, o céu, o céu, o céu, o céu Vou chorar de tudo que é mentira Você não é consumido É mentira Sem glória ter aqui É verdade 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 Você não tem outro , leve É verdade É verdade Obre a boca Aproveita Aproveita Que ache O teu respeito Fica Certa Todas as manhãs, a igreja Porque ele vive Então vai ter a som para ligar Nosso reino amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Pensei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus E o que fez Não é o som É a realidade João, fica ligado Para os crentes sendo preparadas Jesus 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 Cristo está voltando Se prepare pra que tu Oveja Não, não, não Era um sonho A verdade é a realidade Que ouviu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvido solta O que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu O que a tua mão está assim? Devoca o dedo de profeta Mas ainda vem E a resposta vem do céu E a última palavra Que determina A resposta vem do céu Que eu vou restituir A esperança A árvore portada Novamente crescerá Ao cheiro Onde é essa paz E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morrer Ou saber Ainda vai ser A alegria Canta pra ele E tudo E a voltar Ao seu lugar Águas reais E tá ligando E vai começar a regar Vai ser o lindo Testemunho E você Dizendo Eu fui uma árvore Estupado Mas não É essa paz E você Dizendo A minha Aos meus sete anos de idade Deus levou meu pai E logo após três meses que eu levou minha mãe E no lugar onde eu moro Um filho sendo criado por pai e por mãe Já é difícil Imagine Sem pai e sem mãe Imagina ele Um jovem sem direção Sem alguém pra dar direção pra ele E eu lembro que eu vi os meus irmãos Meus seis irmãos Comigo Seriz de ex-missículo Indo embora pro mundo Indo embora pra vida E eu me tranquei no meu quarto Uma certa vez Eu perguntei Deus e eu E Deus disse pra mim Se você permanecer na minha presença Eu vou cuidar de você Alguém disse pra mim Ele é ófão De pai e de mãe Vai pra vida errada E Deus disse pra mim Se você ficar firme comigo Eu não te largo Pegue na mão de alguém que tá do teu lado Pelo amor de Deus Porque alguém pode ter te abandonado Alguém pode ter virado as costas pra você Mas alguém como profeta de Deus Dizer pra você Que você vai viver a paternidade de Deus Você pode amar nesse jogo que tá do teu lado E diga paternidade de Deus Está presente na tua vida E não importa quem virar as costas pra você Deus me trouxe aqui pra dizer Que ele cura de você E eu lembro Que o fato de eu ter perdido meu pai e minha mãe Foi muito difícil pra mim E quando eu vi Eu tava me entrando numa depressão muito grande Foi quando Deus abriu uma porta Pra mim lá em São Paulo Onde eu não pensava mais Que iria acontecer no meu ministério Eu tinha promessa Mas eu não tinha recurso, pastor Porque Deus enche a gente de promessa Deus sabe fazer isso Só que eu olhar pra mim É verdade E dizer Você não pega você nessa comunidade Tem nem dinheiro pra ir na China E Deus estranha assim Eu disse que é cuidar de você Então fica tranquila Porque eu te levo Eu te trago E eu faço acontecer na tua vida Levanta tua mão pra receber Porque Deus é homem de palavra E se Ele falou Que vai fazer Vai dormir tranquilo Porque existe um tempo determinado Pra você viver a promessa E quando chegou a canção Eu vou curar Eu vou adorar com essa canção Eu vou curar Chegou essa canção Eu vou curar pra mim Quando chegou pra mim Daiane Eu falei Essa canção tem nada de comigo E Deus falou pra mim assim Tem sim Você tem essas oscilações Que você sente É porque eu preciso curar teu interior E Deus disse pra mim assim Eu vou te curar Eu vou te dar autoridade Pra profetizar Sobre os enfermos Na alma interior Então pega na mão de alguém Que tá do teu lado E Deus Diga pra ele Diga pra ele Esse sofrimento Que você tá enfrentando Diga pra ele Deus te dando autoridade Tá muito fraco Diga pra ele Deus te dando autoridade Pra você profetizar Nessa área Aonde você